Vem aí o grande reset mundial. Control Altidel no mundo. Pelo menos é isso que os socialistas querem. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações distribuídas e descentralizadas. Durante muitos anos, houve uma teoria da conspiração que dizia que havia um grupo de pessoas que dominavam as decisões econômicas do mundo todo. Alguns diziam que Jorge Soros seria o grande chefe desse grupo oculto político e as pessoas desse grupo, todos multibilionários e superpoderosos, estariam preocupados com o rumo que o mundo está tomando e, para manter seu poder e fortuna, iriam fazer um grande reset financeiro mundial sim, isso já foi teoria da conspiração, e iriam implantar uma nova ordem mundial, olha que lindo. Qual não foi a surpresa de todos quando, alguns dias atrás, o World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, lançou justamente a ideia de um grande reset financeiro mundial. Não foi uma ideia de estalo não, porque lançaram isso com um filmezinho, com um mini-site explicando o que pretendem, tudo bem embasado, estruturado, com objetivos claros, várias pessoas que, se tal grupo existisse, certamente fariam parte dele, como por exemplo o príncipe Charles, fizeram discursos extensos sobre isso, enaltecendo a necessidade e a importância do tal grande reset mundial. Olha que legal, a visão deles é que o capitalismo falhou e deveríamos aproveitar a crise decorrente do vírus do partido comunista chinês, o vírus do PCC, para dar esse grande reset no mundo em direção a um mundo mais igualitário, que se preocupe mais com o ambiente e blá 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 blá, depois eu falo que socialistas são a aristocracia do mundo e o pessoal não acredita. Olha só. Bem, eu sinceramente não acredito em teorias da conspiração, acho uma impossibilidade prática que exista um grupo de pessoas que consiga controlar o mundo, como se imagina nesse caso. Veja, eu não estou dizendo que não pode ter uma organização, porque existem diversas organizações destinadas a fomentar a escravidão humana através do estado. Sim, tem o fórum de São Paulo, ele claramente existe, tem seus objetivos, da mesma forma a ONU existe, tem uma agenda esquerdista clara, e de certa forma as máfias governamentais são nada mais nada menos do que isso. Por mais que mude a cabeça da máfia a cada eleição, o corpo da máfia continua sendo de socialistas dedicados a explorar mais e mais os indivíduos. Todos são grandes conglomerados de socialistas com o objetivo de escravizar e explorar outras pessoas. A questão é que elas não têm o controle sobre todo mundo, porque embora todas essas máfias tenham um objetivo último, elas não concordam entre si sobre vários aspectos e competem umas com as outras pela prevalência. Curiosidade das curiosidades, a escassez de controle é justamente o que leva essas entidades a não serem globais. Então eu não acredito que exista esse controle global pelo Jorge Soros ou coisa equivalente. Mas também não acho que precisa haver tal comando central para haver uma forte tendência socialista no mundo todo. Basta as pessoas terem visão similar sobre as coisas para que a coisa caminhe espontaneamente como se fosse comandada por um órgão central. Por exemplo, todo socialista, todo mundo que acredita no estado está vendo que o estado é cada vez menos necessário. Está vendo também que as pessoas já perceberam isso. O povo, a população, os indivíduos já perceberam que, para a maior parte das coisas que o estado se propõe a fazer, podem ser feitas, muitas vezes já são feitas, de forma mais eficiente e mais simples por empresas privadas. Ninguém sai prejudicado nisso e você tem a grande vantagem de tudo ser voluntário. Você só contrata essas empresas se quiser. Isso é um problema para as pessoas que acreditam no estado porque elas querem aumentar o tamanho do estado. Lembra? Essas pessoas têm um ditadorzinho na barriga. Elas acham que elas sabem o que é certo para as outras pessoas. Então, para essas pessoas que querem que o estado aumente, o fato do povo em geral achar que ele não é necessário, que tenha alternativas, diminui a chance de eles conseguirem aumentar o estado. Isso é ruim para eles. Todos esses socialistas, quando viram a oportunidade do vírus do PCC, pensaram a mesma coisa. Molusco de nove dedos talvez tenha sido dos poucos que confessou isso ao vivo, mas todos eles pensaram a mesma coisa. Ainda bem que teve esse vírus, para as pessoas perceberem que o estado é algo necessário importante. Eu não duvido nada que esse lockdown, essas medidas tresloucadas que eles tomaram, não foi na verdade uma forma de extravasar aquela vontade ditatorial contida que eles tinham quando viram essa oportunidade e deslancharam tudo. Porque é lógico, o estado não é necessário, tudo que ele fez foi piorar a situação, mas na cabeça dessas pessoas a lógica fez sentido. Da mesma forma, agora que viram que a solução deles para a pandemia se mostrou totalmente equivocada, muito pior do que a pandemia seria sem nenhuma interferência, querem agora resolver o problema, lógico, impondo mais estado ainda, mais controle sobre o indivíduo. Mais que isso, como estão preocupados com bitcoin, internet e outros mecanismos descentralizados, sentem que o seu poder está se corroendo devido a isso, estão propondo o tal grande reset financeiro no mundo. Lógico, estão seguindo a deixa do lularápio, de que só governos podem controlar uma pandemia e portanto isso mostra que o capitalismo falhou. O pessoal nem disfarça o tom de discurso socialista, presta atenção, a doença causou centenas de milhares de mortes e os números ainda crescem. Deixando de explicar, lógico que isso é uma pequena fração do número de mortes total que acontece devido a outras causas no mesmo período, e que a mortalidade total da população no período ficou ligeiramente apenas acima da normal. Isso terá várias consequências de longo prazo para a economia, como desemprego, baixo crescimento, etc. Olha só, eles estão dizendo que as mortes levaram a depressão da economia, eles esqueceram de avisar que não foram as mortes que causaram isso, mas sim as ideias estúpidas e idiotas de governos de fazerem o tal do lockdown que causou toda essa desgraça. A doença foi séria, lógico, mas as consequências desastradas do governo é que são um verdadeiro mal, é que estão realmente destruindo a economia. Isso tudo, continuam eles, está levando a uma crise social devido a frustração de pessoas oprimidas em todo o mundo, olha só como eles estão direitinho costurando as coisas com a crise do Black Lives Matter que entrou no roteiro, só não vi ninguém oprimido nesses protestos, tá? Na Europa só tinha gente branca da cidade grande nos protestos, nos Estados Unidos tinha um pouco mais de diversidade, mas os soy boys ainda eram a maioria absoluta. A proposta deles, segundo eles dizem, é caminhar para uma stakeholder economy. Olha que coisa, o termo é chique, muita gente não sabe o que significa por até se enganar com esse termo, provavelmente você sabe o que é, mas eu vou explicar de novo só por garantia. Você sabe, toda empresa tem shareholders, ou donos de ações da empresa. São as pessoas que são proprietários da empresa, e são quem toma a maior parte das decisões da empresa. Isso é normal e seria inclusive a regra absoluta numa sociedade libertária num ancapistão, o dono da empresa decide o que fazer com ela. Mas na nossa sociedade atual, economistas e administradores de empresas reconhecem que, além do shareholders, dos caras que possuem ações, existem os stakeholders, pessoas que possuem interesse na empresa. São as pessoas que são afetadas por aquela empresa e que teriam direito também, na visão desse pessoal, a poder de decisão na empresa. Quem são os stakeholders de uma empresa? Bem, os funcionários certamente são, porque eles têm interesse na empresa. Pessoas que moram próximo àquela empresa, podem gostar ou não da empresa, podem ter poluição ou não, não sei, também são stakeholders, clientes, fornecedores, etc. Ou seja, essas pessoas, mesmo não sendo proprietárias da empresa, hoje em dia, com o nosso estado atual socialista, elas têm algum poder de decisão justamente através do governo e de sindicatos. Sim, quando eles falam de stakeholder economy, eles estão querendo dizer no sentido de que essas pessoas, empregados, clientes, fornecedores, a sociedade em geral, têm direito de decisão na empresa tanto quanto os donos. Mas lógico, veja, esse monte de gente não tem o mesmo interesse, eles têm interesses distintos. O cliente, por exemplo, quer preços mais baixos no produto final. Os fornecedores, por outro lado, querem preços mais altos no insumo. Como sempre explicamos, não existe interesse social, interesse coletivo, porque cada pessoa na sociedade tem um interesse diferente. No final das contas, o que importa para eles é que quem vai traduzir esse interesse dessas várias pessoas que são stakeholders são, adivinha, os políticos do estado. Então é lógico, isso é que é o interesse deles. Eles colocam esse papo de que, ah não, temos que observar os stakeholders da empresa para dizer na verdade, olha, me dá o controle desse troço aí que eu quero decidir nessa empresa mesmo não tendo ação dela. No final das contas, stakeholder economy é só uma maneira chique, elegante, sofisticada e ponderada de se dizer que quer mais intervenção estatal na economia. No limite, querem o controle total econômico. Tá claro que isso daí é ideia de socialista. Segundo eles, o tal grande reset financeiro ou econômico vai ter três grandes componentes. O primeiro é para direcionar o mercado para resultados mais justos. Ou seja, governos têm que rabiscar um monte de rabisco idiota em papel para diminuir o poder de gestão da empresa e garantir resultados medíocres em qualquer caso. Mas governo nas empresas é o que eles querem. E complementam. Num momento de recolhimento de taxas baixo e débito alto, os governos têm um grande incentivo para buscar tal caminho. Olha só, eles deixam claro que o governo tem que assumir as empresas para fazer dinheiro para si, para ele ter dinheiro para poder fazer o que ele quiser, lógico, a gente sabe, para poder pagar bons salários para políticos e funcionários públicos. Esse é o único interesse do governo. O segundo componente desse grande reset, segundo eles, é que os governos devem direcionar esse dinheiro impresso para ajudar bancos e empresas para criar novos mecanismos de benefícios sociais, infraestrutura verde e coisas do gênero. Ou seja, estão propondo que as empresas e bancos que estão falindo, ao invés de receberem dinheiro do governo, ao contrário, precisam ser controladas pelo governo e todo esse papel zinho colorido que foi impresso nesses últimos meses para resgatar essas empresas, seja usado para benefícios sociais e programas ambientais. Novamente, mais governo, menos liberdade econômica. Chega a ser curiosa a forma como colocam isso, como se o governo assumir uma empresa quebrada, não significasse ele também gastar um bocado de dinheiro para salvar tal empresa, e também como se esse monte de papelzinho colorido que foi impresso nos últimos anos não fosse nada mais nada menos que inflação, que vai chegar da mesma forma independente por que lado que vá. O terceiro componente que eles colocam é usar o conhecimento adquirido com o controle da pandemia, onde, segundo eles, governos conseguiram conter a pandemia através de ações incisivas, com a ajuda de grandes empresas, para buscar mecanismos do que eles chamam de quarta revolução industrial e daí melhorar a saúde pública e questões sociais. Olha, eu não sei não, esse pessoal está muito iludido com o que foi esse controle da pandemia do estado, mas enfim, o que eles falam é isso, essa é a propaganda deles. Por exemplo, o que eles querem dizer nesse último caso é investir em telemedicina, rastreamento de infectados, vacinação obrigatória, olha que lindo, cada pessoa com um chipzinho para o grande governo saber quem foi infectado ou não, quem estava próximo ou não de cada pessoa, quem fez aglomeração, essas coisas. Meu amigo, o que eles querem com esse reset social é um socialismo chinês ou soviético dos anos 70, controle absoluto sobre o indivíduo e um estado grande e controlador sobre todas as empresas. E eles são sérios nisso daí, eles falaram que já planejaram um grande número de reuniões com chefes de estado para planejar esse grande reset a partir dos próximos meses. A previsão deles é que isso aconteça em 2021, daqui a pouquinho. Bom, dá pra ver porque eles se incomodam tanto com figuras como Homem Laranja Mal e Bulbasauro. São dos poucos chefes de estado que talvez, apenas talvez, não aceitem tal coisa. Faz sentido que muita gente esteja brigando contra eles, eles são a pedra do sapato desse povo. Homem Laranja Mal eles vão tentar tirar na eleição esse ano. Bulbasauro claramente estão tentando tirar via impeachment. É muito importante para eles que os presidentes estejam alinhados ao Fórum Econômico Mundial. Porque você já pensou porque o Fórum Econômico Mundial, uma entidade que supostamente defende o capitalismo, a liberdade econômica, deu uma guinada tão rápida para a esquerda? Bem, eu não sei porque eles fazem isso, mas eu desconfio. Eles estão vendo, assim como nós, que o estado, como o conhecemos, vai se dissolver no ar nas próximas décadas. Sim, embora sejam todos socialistas e socialistas sejam meio burros, sempre tem um ou dois ali capazes de somar dois mais dois e descobrir que é quatro. E a conclusão que nós chegamos aqui, de que a economia tende a ser cada vez mais distribuída, a ponto de tornar-se impossível que governos taxem a economia, e mais do que isso, que as bolhas ideológicas na internet tendem a se segregar cada vez mais, até não estarem mais nem falando a mesma língua, tudo isso vai resultar fatalmente num ancapistão, numa sociedade de leis privadas, em governos deixando de existir por serem economicamente inviáveis e sendo substituídos por soluções de mercado em todos os níveis. Lógico, eles não podem lançar um discurso dizendo, vamos acabar com a sua liberdade de expressão, limitar a internet, proibir o bitcoin, porque estamos com medo de perder nossas boquinhas multibilionárias. Mas o que eles estão propondo, em última análise, pode ter certeza, é exatamente isso e exatamente por esse motivo. Não sei se terão força para implementar isso, porém. Se Trump se mantiver como presidente esse ano, a tendência é que o escândalo do lockdown, que lembra, não foi só aqui em Banania, foi no mundo todo, seja suficiente para enfraquecer essa turma. Cada dia fica mais claro que o lockdown foi um erro, a doença não era tão séria assim. Mas certamente não é jogo ganho não. Vamos ver como essas coisas caminham daqui pra frente. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Scrubbles, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do twitter e facebook, estamos agora também no instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima! Carta Premiere Carta